E você aí de casa sabe de onde vem e como é cultivado o algodão que é utilizado em suas roupas? É o que a gente vai conferir agora uma reportagem de pé. Estamos hoje em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade de mais de 107 mil habitantes que viu a sua realidade mudar com o cultivo do algodão. E estamos hoje aqui onde está localizado a sede da ABAPA. Estamos aqui na Associação Baiana de Produtores de Algodão. Somos recebidos pelo presidente da ABAPA, seu Luiz. É ele que nos fala sobre a produção do algodão. O que demanda sempre a produção, faz a produção e a demanda. Só que nos últimos 20 anos o consumo de algodão está estagnado. Precisamos que as pessoas possam o consumo do algodão. Seguimos em direção à fazenda onde é cultivado o algodão. Logo à frente, tem um reservatório de 9 milhões de metros cúbicos de água que pertence a um sistema de irrigação local. Estamos agora na mina de Luiz Eduardo Magalhães. Aqui está o ouro branco do oeste baiano. Como vocês podem perceber, é terra a perder de vista. Uma plantação de cultivo de algodão é daqui que sai a roupa que você está vestindo aí. Tudo que a gente veste hoje, 70% disso é produzido através do algodão. Então, toda a vestimenta do mundo hoje é isso. E ainda assim, o que o mundo produz de algodão é suficiente só para 70% do que a gente necessita. Então, a tecnologia hoje do algodão é conseguir produzir mais para subir 100% do mundo. Não é só o Brasil que a gente está falando, é só do mundo. A gente tem que produzir mais, ter novas tecnologias para chegar nisso. Essa é a importância do algodão. Então, se você imaginar que o mundo inteiro ainda falta 30% para conseguir, a humanidade toda ter o algodão na sua casa, nas suas vestimentas, essa é a importância dele. A safra deste ano de 2023 deve ultrapassar mais de 3 milhões de toneladas de algodão. Em conversa com a vice-presidente da ABAPA, ela nos informa que plantar um hectare de algodão custa 15 mil reais. O tempo da plantação no solo forte do Cerrado Baiano, até a colheita, dura em média 180 dias. Essa é a famosa colheitadeira. É com ela que garimpa o algodão da terra, passando entre os fuzos de rotação e saindo em formato de rolos. Como vocês podem ver aqui, o algodão enrolado, mais de 20 mil quilos para serem vendidos ao mercado. O algodão é transportado por caminhões até a usina de beneficiamento, onde acontece o processo produtivo final. Aqui na indústria, é lançado no sistema a qualidade, peso, lote e variedade dos rolos. Essa é a máquina chamada piranha, onde os rolos são desmanchados, e o algodão é levado nessas esteiras, que seguem o fluxo de ar para a turbulação. Aqui acontece as pré-limpezas, descendo no descaroçador para a separação da pluma e do caroço do algodão. Em um laboratório de ambiente climatizado, acontece a checagem dos fardos, seguindo um padrão universal. O que a gente faz? A gente vê as características intrínsecas e extrínsecas da fibra. As características intrínsecas são comprimento, resistência, finura da fibra, cor, tipo do algodão, sujeira. Então, essas são as informações que a gente consegue demonstrar através da amostragem para o produtor. E o produtor, com essas informações, ele consegue comercializar o algodão. Essa lança vai ser um instrumento municipal. Tem um susto vai crescer de comer na cara. Agora, logo, devemos ver o primeiro espaço de transportadora. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto